Oi, Iniciais! Mais vídeo de hoje, se for que gostem. E o tema de hoje é... Desafio da Lata! Com participação de... Ninguém! Desculpa pela demora do vídeo, foi porque a gente gravou esse vídeo duas vezes e não deu certo. 5 comidas boas, 5 comidas ruins. E aqui tem numerado. O número 1 é... isso aqui, pera. Aí tem aqui atrás, o número 1, pera. E quem? Não consegui cumprir, não consegui comer todo, engolir. Vai ter que dançar o fone. Vai ter que... É... Tem que dançar o fone aqui. Não bate o fone não. E como? E papá. 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 Número 5. Pimenta, pimenta! Um pouquinho, né? Assim tá bom, né? Eu tô bebendo. Paranão. Número 10. Ketchup. Ketchup. Depocionada. Ali atrás tá o namorado de Gabi, olhando o nosso vídeo, com o Homero na pegada. É, cara. Mordei tardendo, velho. E é ruim. Um é pimenta. Oito. Farinha láctea. Necessitava... Cadê? Necessitava de alguma coisa boa, doce. Um. Faz-me uma falha. Não. Você é um angô. Um. Nesca! Puxa! A boca é toda suja Ah, eu espero que seja Eu perco, mas não como Não, eu tenho que engolir com Não tem nada ruim não, né? Vinagre, dá todo Vinagre? Só tem que fazer boa agora pra mim Vinagre Todo, vocês querem tomar todo? É Juan, ela acabou de falar o que? Eu tomo todo Ufa! Tá bom É isso Assustagem Esse negócio é ruim Chato, enjoado Sei lá, qual é o outro? Ainda perdeu, né? Todo mundo com medo, gente Sim, um pouquinho agora Bom, Delícias O vídeo de hoje foi esse E eu não perdi, eu ganhei dessa vez Vídeo passado, eu perdi, né? Tive que dançar a música E vai dançar ela Mas eu vou mostrar um pedacinho do vídeo que eu não sei ontem, né? Polina, amor, você tá fazendo sua resta Restra? Sei lá Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like Não esquece de compartilhar o vídeo É, favorita o canal, sabe como é, né? Você vai lá No sinalzinho No sininho É, no sininho Aí o próprio YouTube vai lhe avisar Que chegou um vídeo novo no canal Deixem sempre sugestões aqui embaixo nos comentários Que nós sempre lemos Mesmo que a gente não responda Pode comentar tudo aqui que vocês acham do vídeo do canal De mim, dela, que que linda Pergunte Perdeu o outro Sim Eu não tenho roupa não pra estar gravando no vídeo Explica como é o vídeo É assim É... Perdeu Não Vamos dançar não E quem perder Tem que dançar Nossa pourra minha cara Porque eu sou envergonhada Quase, 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 quase Quase, quase, quase Quase, quase, quase Quase, quase Quase fiz Questar minha cara Porque eu sou envergonhada Hello? por que você conseguiu a mim? um o 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 eu fui pode eu fui sempre a frase você não sabe que está parando? Deixa eu ver se tá pegando Então é isso, um beijo e até o próximo